Olá pessoal, seja bem-vindo ao seu canal Tudo Orgânico no Interior. Pessoal, eu vou fazer uma receita para vocês aqui. É uma maravilha, espero que vocês gostem. Isso aqui, muitos conhecem eles como melão São Caetano, só que melão São Caetano é aquele pequeno. Esse aqui, por nome japonês, se chama Nigauri. É um melão São Caetano, só que ele é um pouco gigante, sabe? Olha o tamanho dele, eles ficam maiores ainda. Aí, para essa receita aqui, vou fazer uma receita pequena, pessoal. Vou precisar de dois Nigauri, algumas fatias de queijo. Esse queijo aqui é da Janaína, lá do sentamento aqui, na cidade de Mariluz, aqui. É uma delícia, sabe? Se ficar mais douradinho um pouco, é requeijão. Pessoal, é uma maravilha de queijo. Aqui eu vou precisar aproximadamente de 200 gramas, 300 gramas de bacon. Um molho de salsinha ou coentro, aí vai de seu gosto, né, pessoal? E um molho de cebola, bem caprichado aqui. Aí, essa receita aqui, mandar um grande abraço para o meu amigo... O canal dele chama Dicas do Gigrilho. É o Paco, da cidade de Mariluz, aqui também. Ele tem umas receitas muito maravilhosas. Um abraço para todos vocês também do canal, pessoal. Queria achar até eu mandar só para um e não mandar para todos, né? Agora vamos para a nossa receita aqui. Para ver que maravilha que vai ficar isso daqui. Ah, lembrando, tinha esquecido, pessoal. Vai mais ou menos uns três ovos também, beleza? Ó, pessoal, é... Você corta o Nigauri ou o Milão São Caetano em rodela ou você corta compridinho assim, ó? Eu prefiro compridinho assim, ó. Aqui eu vou dar uma pequena fritura nele. Eu tenho costumo de falar banho-maria. Vou dar uma pequena fritura nele para ele ficar mais macio. Se você ver, ó, ele parece um pepino, ó. Ele é bem firminho, bem durinho. Então, pessoal, agora nós vamos começar a montar o nosso prato aqui de Nigauri. Ó. Vou colocar, igual eu falei para você, uns bacon. Aí vai do seu gosto, pessoal. O jeito que você quer montar esse prato aqui, beleza? Vou colocar o bacon por fundo. Porque eu já dei uma fritada aqui no Nigauri. Então, eu fritei bastante. Você pode fritar aí de pouco. Dá uma esquentada. Eu não sei como é que vocês chamam aí. Vou dar um banho-maria, né? Dá só uma... Esquentada nele. Ele vai ficar bem crocante. Na hora de você estar comendo, ele vai ficar bem crocante. Ó, agora o bacon já deu uma fritadinha. A gente vai jogar o Nigauri por cima aqui. Lembrando, pessoal, que eu dei uma fritadinha bastante nele, ó. Se você fritar menos, ele fica bem crocante, igual eu falei. Agora, se você fritar assim, ele vai ficar bem maciozinho, parecendo um giló. Uma delícia. Aí você esparra o trem aqui por cima. Tá, arrumou. Agora, é... Os ovos eu vou colocar quatro. Mas se você quiser colocar mais, aí vai do seu gosto. Tá, arrumou. Aí eu coloquei aqui... Coloquei os ovos aqui. Salsinha e a cebolinha tudo misturado. Então, você monta aí do seu jeito aí. Eu acho que quatro ovos aqui vai ser pouco. Porque a frigideira aqui é um pouco grande, né? Mas vamos ver o que a gente vai fazer. Quase finalizada. Aí aqui eu vou dividir o meio aqui. Porque a minha filha não gosta de pimenta, né? E eu já... Gosto muito, né, pessoal? Como são as duas. Duas, né? Aí eu coloco as pimentinhas pra mim aqui desse lado aqui. E ela come do outro lado lá. Aí aqui, ó... Agora a gente vai fazer uma pequena cobertura aqui. Eu acho que eu cortei pouco aqui, né? Eu quero que o trem tá bem rodondão, bem bonito aqui. Pessoal, ficou essa delícia aqui, ó. Tá vendo? Maravilha. Pessoal, gostou do vídeo aí? Compartilha com os amigos. As receitas simples aqui do canal Tudo Organo do Interior. Ele é feito de coração pra vocês. Aí deixe seus comentários. Comentário posso estar vendo que é você. E lá no seu canal se inscrevendo. Dando aquele joinha, ajudando a fortalecer bastante o seu canal. Tá aí. Uma pequena receita. Que nem a gente fala aqui. Uma gororoba. Feita aqui no interior. Isso aqui é uma receitinha de nigauri. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe no comentário. Forte abraço. E até o próximo vídeo.